Você quer saber como colocar anúncios na primeira página do Mercado Livre? Nesse vídeo eu vou revelar algumas dicas importantes para você alavancar os seus anúncios e converter isso em vendas. Então, bora! Por que estar na primeira página, né? É bem simples. Estar na primeira página é ter mais chance de vender e chance de vender muito. Dificilmente alguém vai para a segunda página de anúncio. Imagina a terceira, quarta, quinta. Não só no Mercado Livre, mas em qualquer site hoje é assim. Então hoje a gente vai te dar algumas dicas fundamentais para que o seu anúncio suba usando sim o algoritmo do Mercado Livre e a sua inteligência. Primeiro tópico, tá? Faça anúncios de qualidade. Isso inclui fotos, boas descrições completas do seu produto. Primeira foto, a gente sabe que as pessoas compram pelos olhos, né? Então invista em fotos diferenciadas e de qualidade. O segundo ponto, a descrição, preencha detalhes e ficha técnica com muito cuidado e cuidado com os erros ortográficos também. Segundo tópico, o anúncio do produto corretamente. Certo, agora você vai trabalhar para posicionar no Mercado Livre antes de pensar em ter lucro. Como foco, a boa posição é ser mais visto e vender mais posteriormente. Inclusive, observe bem os concorrentes que já estão na primeira página. Veja como é que eles anunciam, as palavras que eles utilizam no título, a forma da primeira foto, qual a reputação deles, etc. Você tem que entender muito bem para você se posicionar como ele. Tópico 3. Uma das formas mais eficientes para posicionar bem o produto é vender mais barato que o concorrente. Vendo o que eu falei? Primeiro foco em vender mais para entrar na primeira página. Eu não estou dizendo aqui para você colocar um valor tão baixo a ponto de não ter lucro. Até porque as pessoas podem não comprar justamente por desconfiar desse valor tão abaixo. Como é que essa pessoa vende tão barato, né? Mas defina um valor que seja mais baixo. Por exemplo, R$2, R$3, R$4 a menos do que o seu concorrente. Assim você vai vender um pouco mais e mais e mais tempo. E esse é o segredo para você se posicionar. Quanto mais você vender, no menor espaço de tempo, o teu anúncio sobe mais rápido para a primeira página. O mercado livre entende que você está tendo mais acesso, que eles estão convertendo. E você vende mais do que os outros. Então, por isso você precisa de destaque. E depois você pode ir ajustando essa precificação, voltando para o ideal. Quarto tópico, tá? Colocar o anúncio na primeira página também envolve enviar rápido. É muito atraente para o cliente saber que ele vai comprar hoje, vai chegar amanhã, que ele vai comprar hoje, vai chegar hoje. É mais um super diferencial que converte em vendas demais o seu produto. Então, faça expedição rápida para o seu produto. O quinto tópico é investir em ads, né? Anúncio patrocinado dentro do mercado livre. Você vai estar pagando a plataforma, o próprio mercado livre. Mas vale a pena para você alavancar, iniciar suas vendas, posicionar forçadamente na primeira página e depois ganhar essa posição. Sexto tópico é a reputação, tá? Observe os concorrentes. Normalmente eles são mercado livre, eles têm medalha. E você tem que buscar isso com envios corretos, bons atendimentos, feedback do seu produto e muito mais. Para que você possa também vir atingindo a sua medalha e mantendo ela. E para a gente encerrar, seguindo essas dicas, com certeza você vai vir conquistando a primeira página. Não é magia, não é de um dia para o outro, mas você consegue se posicionar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Indica para os seus amigos que estão começando a vender no mercado livre ou que estão tentando ali pedalando e não conseguem sair do lugar. Deixe seus comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado quando a gente postar mais vídeos. Um grande abraço e até mais. Um grande abraço e até mais.